Olá super vendedor, olá super vendedora, tudo bem? Você sabia que existe um ponto G em vendas? É, é verdade, existe um ponto G em vendas e você vai aprender hoje para você potencializar ainda mais os seus resultados em vendas. Eu sou José André Barbosa, palestrante motivacional e consultor para fortalecimento dos canais de vendas pela Unisve, a Universidade do Sucesso em Vendas, e esses são os sem segredo das vendas. E o segredo das vendas de hoje é o ponto G em vendas. Seja claro e objetivo em sua oferta, vá direto ao ponto. Clientes não gostam de vendedores que usam muitas palavras para dizer o óbvio. Não use termos técnicos, complicados, só para impressionar o cliente, a não ser que o seu cliente esteja muito familiarizado com esses termos. Nesse caso, você terá a obrigação de usá-los. Muitas vendas são perdidas porque o vendedor fala demais em casos onde bastaria mostrar a solução que o seu produto ou serviço vai resolver aquele problema do cliente e pedir o fechamento das vendas. Simples assim. Sendo assim, meu amigo, não enrole. Faça as preliminares, que são as entrevistas. Descubra as necessidades do seu cliente, que é o ponto G em vendas, e satisfaça o seu desejo de vender mais e melhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, muito sucesso e super vendas para você. E aí, super vendedor, se você ainda não faz parte do universo super vendas, deixe o número do seu WhatsApp nos comentários e junte-se à maior comunidade de vendas do Brasil. Eu aguardo você. Bíblia Bíblia Abertura